Olá e bem-vindo ao canal do Feitoamão.com Neste vídeo eu vou mostrar como fazer uma estrela de papel Eu vou usar três folhas de papel A4, régua, cola, caneta e tesoura Primeiro eu vou marcar o tamanho do papel necessário para envolver a régua deste jeito Daí eu vou marcar essa medida porque eu vou cortar três partes deste tamanho em cada folha do papel Com oito pedaços de papel cortado eu vou começar a contornar, a envelopar a régua Eu dobro bem ao redor e passo cola numa das laterais Que eu vou fazer uma espécie de canudinho Eu vou fazer isso nos oito pedaços Agora eu vou pegar quatro destes pedaços e vou simplesmente dobrar ao meio Vou pegar os outros quatro pedaços e também vou dobrar ao meio Só que estes eu vou cortar Esses oito pedaços vão ficar um centímetro e meio menores do que aqueles que estão dobrados Agora eu uso um papel qualquer e vou cortar uma tira na largura dos nossos rolinhos Corto no comprimento dos canudinhos dobrados e dos simples Eu vou usar esse papel como se fosse uma espécie de molde para o corte Então eu dobro ao meio e faço o desenho como se fosse uma árvore de natal Corto o bico, um triângulo um pouco mais abaixo e um segundo triângulo Isso no papel mais alto Ele vai servir de molde Tipo uma árvorezinha de natal Para esse papel que está dobrado Vou fazer um molde um pouquinho mais simples Que parece um foguetinho Para o outro comprimento de papel Agora é só usar esse modelo para desenhar no papel amarelo o corte que eu quero fazer Uso a árvorezinha para fazer o risco no outro papel grande Mais alto Terminado o recorte é só fazer a montagem Começo com um canudinho mais simples, mais curto Vou colocar uma gota de cola bem na pontinha Vou fechar essa ponta Daí eu vou pegar um dos canudos dobrados Vou colocar cola no centro Dessa forma E colar um dos mais simples Aquele que eu já passei cola aqui no meio Vou segurar tudo com um prendedor de roupas Até secar Daí é repetir Até colar todos os grupos Sobraram quatro dos canudos mais curtos Eu vou colar a extremidade de cada um Pego dois daqueles que eu já havia colado antes E vou passar cola Intercalar um pequeno Cola de novo Um grupo grande Que eu já havia colado antes Mais cola E o canudo pequeno Agora coloco um prendedor E deixo secar Vou repetir o procedimento Com o resto das peças que sobraram Passo cola Colo o pequeno Mais um pouquinho de cola O grande Mais um pouquinho de cola O pequeno Um prendedor Até secar E com esses dois grupos secos Eu vou fazer a junção dos dois Depois de seco Eu abro cada um dos canudinhos Com a ajuda de uma caneta Daí é só colar Um lado no outro E está pronta A nossa estrela de papel Espero que você tenha gostado Deixe aquele like Que nos ajuda muito Se é novo por aqui Já se inscreve E clica no sininho Para ser avisado Quando postarmos novos vídeos Obrigado por ter assistido E até o próximo vídeo Então, sm professionals Até a próxima Tchau 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 Tchau